O que acontece aqui é que a classe que vai se formar esse ano no segundo grau acende as velas de estudante que vai se formar no ano que vem. Então, agora é a apresentação, o diretor da escola está falando, né? Está agradecendo a todo mundo que está aqui, toda a família. Oi, pessoal. Sexta-feira é um dia chuvoso aqui e eu estou indo para a formatura de segundo grau da minha sobrinha e vou filmar tudo para vocês, como é uma formatura de segundo grau, tá bom? Vem comigo. Gente, está chovendo muito. Estou de guarda-chuva e estou caminhando aqui. Eu tive que deixar o pessoal lá de carro e eu fui estacionar. Não tinha vaga em lugar nenhum. Eu não estou em Nova York, eu estou em New Jersey, um outro estado. Minha sobrinha mora aqui e a gente está indo para o estádio de futebol americano. Vai ser lá a formatura. E estamos indo, estamos indo. Estou indo, né? O pessoal já está lá me esperando. E me ligaram já falando que está lotado lá e chovendo, gente. Nossa, mãe. Estou chegando. Isso aqui é Nourke, viu, gente? O bairro que eu sempre falo, que tem bastante brasileiro morando. É a segunda cidade que tem a maior comunidade de brasileiros morando em Nourke. A maior concentração de brasileiros morando. Legal, né? É bom quando chega no segundo grau. Agora ela quer ir para a faculdade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ela vai. Já passou, né? Já foi aprovada. Agora é só trabalhar para pagar a faculdade. Porque não tem faculdade de graça, viu? Aqui todas as faculdades são pagas. Olha lá. Está chegando o estádio, ó. Olha o avião. Aqui é perto do aeroporto de Nourke também. Aeroporto internacional. Olha lá. Já está rolando lá. Acho que tiveram que adiantar a formatura por causa da chuva. É o que eu fiquei sabendo. Então começou mais cedo um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. O pessoal está correndo, ó. Vamos correr também? Vamos lá. Chegando. Vem uma corridinha aqui para chegar rápido. Estou correndo ainda. Ainda bem que eu estou boa para correr ainda, né, gente? Agora é a apresentação. O diretor da escola está falando, né? Está agradecendo a todo mundo que está aqui, toda a família. E todos os alunos, né, que estão se graduando hoje. E se eles possam estar... Soniel Duran, Sianna Fortes, William Runho. Está falando o nome. O nome dos adolescentes que passaram em primeiro lugar para as escolas mais famosas dos Estados Unidos. E aqui é uma escola particular. Então, para um aluno de uma escola particular, Dr. Mendez, que é um aluno de uma escola particular que vai conseguir ganhar o primeiro lugar em uma das escolas mais famosas dos Estados Unidos. E é porque estudou muito, né? É porque estudou muito, né? Foi mais de um milhão de dólares doado para esses estudantes estudarem nas melhores escolas, melhores faculdades dos Estados Unidos. A Jennifer, que acabou de chamar aí, é uma estudante que ganhou quatro mil dólares por ter sido a estudante... Foi a estudante exemplo de toda a escola esse ano. Ganhou quatro mil dólares de presente. Também vai entregar dois laptops de presente para dois estudantes também que foram exemplos também da escola. Essa daí ganhou quatro mil dólares, ó. Então, hoje... Hoje eu estou atingindo dois laptops em cada ceremonia de escola. Essa é a presidente da Federação dos Professores dos Estados Unidos, que ela vai falar agora. Ela está falando que tem uma tradição, quando chove no casamento... Ela falou que quando chove no casamento, o casamento vai ser fantástico. Quando tem chuva, uma graduação... Isso quer dizer que o futuro desses adolescentes que estão se formando vai ser um sucesso. Eu quero dizer obrigado a todos os professores. Obrigada a todos vocês. A todos os professores. Ela falou, ei, vocês não vão agradecer os professores? A razão que eu estou aqui hoje é porque nós estivemos envolvidos nesse programa de professores. Nessa academia de professores. Dois anos atrás a gente conversou sobre isso. Dois anos ou quatro anos atrás? Ela falou, não, conversamos quatro anos atrás. Três anos atrás. Dois anos atrás. Alguns novos adultos que estão aqui agora, e agora vocês são jovens adultos, vocês estão graduando da minha escola. Alguns adultos, alguns novos adultos que estão aqui. Aí ela, desculpa te falar, mas vocês são adultos já, vocês já se graduaram do segundo grau. Ela falou, eu falei pra vocês que eu queria estar aqui com vocês, que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu prometi que eu ia estar aqui. E eu estou aqui com vocês, é, novos adultos. É um momento, uma oportunidade, uma inspiração. Num país que às vezes é... É porque teve Covid, teve vários problemas. E o que eu estou vendo na minha frente é o futuro dos Estados Unidos. Nossa, eu me arrepiei agora. Nossa, eu me arrepiei. Ela falou que eu estou vendo aqui na minha frente o futuro dos Estados Unidos. Eu posso estar em frente do novo presidente dos Estados Unidos aqui agora. E eu assisti você ir para a escola, particularmente aqueles na Academia do Red Hawks Rising. Vocês estão me deixando sem palavras, pelo que vocês são, pelo que vocês são, por vocês e pela família de vocês. Agora eu vou parar um pouco de traduzir, porque eu quero escutar ela falando. No final eu vou, eu vou, eu falo mais. Estou parecendo aquela tradução da televisão, né, gente? Eu nunca fiz tradução assim, simultânea. Mas está dando certo. E então, qualquer um de vocês que disseram que eu queria fazer isso, isso é tão incrível e incrível para nós. E nós queremos celebrar isso. Mas nós também queremos celebrar todo mundo que quer ser um engenheiro, um doctor, um eletrician, um vet, um atleta, e eu quero falar com vocês, vocês ficam sendo engenheiros, um doutor, qualquer coisa que você quiser ser. Só tem duas coisas que eu quero falar. O avião não está deixando escutar Eu só quero falar para você respeitar a família de vocês Respeite bastante a família de vocês Porque eles te dão muita coisa A segunda vem do Isaia E é que sempre abençamos a pedra que foi rejeitada por outros Nós abençamos as pessoas Nós fazemos isso com gratidão Nós abençamos as nossas comunidades Nós levantamos, nós crescemos Isso é o que eu vejo em frente de mim A luta aqui Nossa, essa mulher está falando aquela coisa linda Estou falando para ter respeito, né? Parabéns, classe 23, eu acho 23, parabéns Ela arrebentou Eu estou tentando traduzir também Mas eu estou aqui Estou tentando escutar também Para mim Bom dia Eu sei que vocês estão molhados Esse é um dia maravilhoso É um dia maravilhoso É um dia de alegria e celebração Quantos desses dias nós temos em nossas vidas? Nada ruim Só a perda Onde nós olhamos esses jovens e dizemos Você é incrível Você fez algo realmente especial E falem, vocês são demais Conseguiram se graduar no segundo grau A AFT por permitir essa colaboração Que fez o programa do Red Hawks Rising Obrigada, Emily Ele está entregando uma bolsa Uma bolsa para uma faculdade Para uma menina que o pai era policial e morreu Aí o outro policial está entregando o scholarship, né? A bolsa para a faculdade O que acontece aqui é que a classe que vai se formar esse ano no segundo grau Acende as velas de estudantes que vai se formar no ano que vem Então, tá vendo a tocha ali, ó? É a dos estudantes do 2023 que vai acender as velas dos estudantes que irão se formar em 2024 Ok, 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 cool In your school, our school In good hands, thank you A estudante do 2023 falou que vai deixar a tocha com eles Para que eles cuidem em 2024 Tchau E aí E aí E aí E aí A cerimônia agora é que eles vão acender as velas, é uma cerimônia que eles fazem. Olha, está trazendo a tocha, a tocha vai acender todas as velas, escolher alguns estudantes para que fiquem com a vela acesa. Olha, daqui a pouco é você, viu? Levanta aí para eu saber onde você está. E nunca esqueça que uma vez um ex-cider, sempre um ex-cider. Eu amo você, classe 23. Já te vi, Lorena. Já te vi. Já te vi. It is my pleasure to introduce a former assistant superintendent and graduate of Eastside High School, Dr. Raymond Lindgren. Cadê a mão dela? Mão para cima. Mão para cima, filha. Levanta a mão. Levanta a mão, Lorena. Ah, achei. I'm one of the last of the adults who are going to come up here and talk to you. Ok, achei, achei. Vários nomes brasileiros, porque tem muito... Demolito Machado. Olha aí, Machado. Vários nomes brasileiros, porque tem muitos filhos de brasileiros se formando hoje aqui, muitos. Simone Lino. Simone, olha lá. Sidney Martínez. Caitlin Martins. Começando a chamar. Tô começando a pegar os diplomas, ó. Júlia Macioreñas da Silva. Olha lá, filha dos meus amigos subindo ali, eu vou gravar. Gisela Moreno Carranzio. Gisela Moreno Carranzio. Yes, Sarah! A filha dos meus amigos. Michelle Orellana Quesada. Maria Osorto Padilla. Jorleni Padilla-Garcia. Ivania Pardo-Santing. Giovanna Hocha Nunes. Yeah, Giovanna! Mariana Rodrigues Silva. Angi Rosa. Yareli Santos Costa. Larissa Santos. Eric Verdugo Onze. Amanda Aguirre Sánchez. Vai chamar, ó. Minha sobrinha tá naquela carreira ali, ó. Agora ele vai chamar. Sam Alimar. Já chamou a filha de um amigo meu aqui, ó. Muito filho de brasileiros aqui, ó. Dúpez. Lorena de Oliveira. Maria de Paz Roca. Maria de Paz Roca. Maria de Paz Roca. Maria de Paz Roca. Lorena! Camili Díaz. Mia Díaz Pueblo. Ágila do Nascimento. Jean Díaz. E aí, como é que você se sente agora? Me sinto mais adulta. Se sente mais adulta? É. Vai agora trabalhar agora. Agora que vai trabalhar muito agora. Música. 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 Música.